Fala aí, galerinha, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para a Energia Térmica. A aula de hoje é a aula 6, Estados Físicos da Matéria. Não esquece de se inscrever no canal Nacadome Brasil e dar um like nesse vídeo, beleza? Bom, como nós vimos lá na primeira aula desse curso, a matéria pode se apresentar em três estados físicos, que são os estados sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, nós vimos que as moléculas que constituem a matéria, elas interagem através de intensas forças de coesão, o que explica o seu baixo grau de agitação térmica. E por isso, as substâncias no estado sólido possuem uma forma e um volume bem definidos. Já no estado líquido, as moléculas têm um maior grau de agitação térmica, comparado com o estado sólido, e, portanto, uma maior mobilidade, porque essas forças de coesão já não são mais tão intensas. E com isso, o que acontece é que o volume é bem definido, entretanto, a forma das substâncias no estado líquido não é. Então, acaba adquirindo a forma do recipiente que os contém. E no estado gasoso, as forças de coesão entre as moléculas são muito poucas, pouco intensas, o que determina um alto grau de agitação térmica. E nesse estado, as substâncias não apresentam nem forma, nem volume definidos. Então, elas se adaptam ao formato e ocupam todo o volume do recipiente que as contém. Qualquer substância pode passar de um estado físico para o outro, quando se alteram as condições de temperatura e ou pressão em que elas se encontram. Aqui nós temos as mudanças de estado físico e os nomes que elas apresentam. Por exemplo, a mudança de estado sólido para o estado líquido, que se chama fusão. O inverso, do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sublimação. O diagrama de estados é um gráfico em que nós podemos ver os estados físicos em que a substância se apresenta através dos seus valores de temperatura e de pressão. Então, a gente tem os valores de pressão aqui no eixo das ordenadas, no eixo vertical, e os valores de temperatura no eixo das abecissas. O diagrama de estados também é chamado de diagrama de fases. Então, observem que as três curvas, elas são concorrentes no ponto T, aqui. E elas dividem esse semiplano que está sendo o eixo das temperaturas em três regiões distintas. A do estado sólido, a do estado líquido e a do estado gasoso. Por exemplo, em condições ambientes normais, nós temos que a pressão, ela está bem aqui, ó, no ponto X, né? Então, 76 centímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. Essas são as condições normais ambientes. Então, nesse ponto, essa substância, ela se encontra no estado sólido. Então, é mais ou menos assim que se lê o diagrama de estados de uma substância. Então, as curvas que separam as regiões desse diagrama, elas recebem também nomes específicos. Por exemplo, essa curva 1 aqui, ó, chamou ela de 1, né? Ela separa as regiões do estado sólido e do estado líquido. Então, a gente chama ela de curva de fusão ou de solidificação. Já a curva 2, ela separa o estado líquido, né? Do estado gasoso. E a gente chama ela de curva de vaporização ou de condensação. E a curva 3, que separa o estado sólido do estado gasoso, a gente chama de curva de sublimação ou curva de resublimação, ok? Esqueci de dizer também, né, que tem um ponto comum aqui, esse ponto T. Ele é denominado nos livros, né, como ponto triplo ou tríplice. E representa uma situação onde é possível a coexistência da substância nos três estados. É incrível, né? Então, além disso, é interessante que vocês saibam também que cada ponto, né, dessa curva, essa curva, ela tá representando, ela tá separando os estados. Mas cada ponto na curva, né, em cima da curva, ela representa uma situação de coexistência dos dois estados da substância. Então, na curva 1, significa que a substância, nesse ponto Y, ela existe no estado sólido e no estado líquido, né? Bom, agora sim, vamos resolver uma questão pra ver se a ideia foi fixada. Então, após terminar seu banho no dia frio, Julinha observa que os azulejos das paredes do banheiro estão cobertos por gotículas de água. A mudança de estado físico que explica esse fato chama-se, item A, aglutinação, item B, precipitação, item C, liquidificação, item D, condensação, ou item E, desvaporização. O que acontece aqui é que o vapor de água existente no ar, ela passa para o estado líquido em contato com uma superfície mais fria. E quando isso acontece, a gente chama essa mudança de estado de condensação, quando passa do estado gasoso para o estado líquido, né? Então, o item correto é o item D, condensação. Uma substância imaginária tem um diagrama de estados apresentado na figura. Com base nele, responda. Item A. Bom, aqui é só você seguir os pontos no gráfico. Por exemplo, a 60 centímetros de mercúrio está mais ou menos por aqui, e menos 20 graus Celsius, ele está bem aqui. Então, nessa região, o estado físico é o quê? Como a gente viu, é o estado sólido, né? Quando ele está a 100 centímetros de mercúrio, bem aqui, e 40 graus Celsius, então ele já está bem por aqui, ó, né? 40 e 100, então ele está no estado líquido. E quando ele está a 40 centímetros de mercúrio e 60 graus Celsius, então o 40 está aqui e o 60 está bem por aqui, então representa o estado gasoso. No certo processo, a pressão da substância varia de 80 centímetros de mercúrio para 120, e, simultaneamente, a temperatura se alterou de menos 30 para 30 graus Celsius. Que mudança de estado sofrerá a substância nesse processo? Bom, repare que a substância variou de 80, então ela estava bem por aqui, a menos 30, ó, então ela estava aqui e passou para 120, então ela subiu mais um pouco e mudou completamente, né? Viu para cá, ó, 30 está bem aqui. Então, essa região aqui é a região de estado líquido, então ela estava, opa, ela estava no estado sólido e passou para o estado líquido, e o nome que se dá a essa mudança de estado é fusão. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, na Academy Brasil, no Ape, na Academy, e comente suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!